Hoje, a partir das quatro da tarde, a Assembleia Legislativa realizará uma sessão especial em alusão aos 150 anos de nascimento do advogado, jornalista e político sergipano Laudelino de Oliveira Freire. A homenagem é uma iniciativa do presidente do Poder Legislativo, deputado Jefferson Andrade. Laudelino Freire nasceu em Lagarto, centro-sul de Sergipe, e ocupou três mandatos de deputado na lese. Além de advogado, atuou como professor, jornalista e crítico de arte. Foi diretor da Gazeta de Notícias e autor de importantes obras sobre a língua portuguesa. Para falar sobre a importância dessa figura ilustre do nosso Estado, eu converso agora com o professor Claudio Franklin Monteiro, que é membro da Academia Lagartesco de Letras e pesquisador da vida de Laudelino Freire. A gente pode dizer que a gente está falando, nada mais, nada menos de um dos grandes nomes do nosso Estado, um dos grandes representantes desse pequeno, mas com potencial gigante, que é o nosso Estado de Sergipe. Bom dia, Marcos Borges, todos vocês que nos assistem pelo Jornal da Academia Lese. Realmente é uma alegria muito grande este ano estarmos celebrando essa efeméride importante, relembrando um intelectual sergipano que sai do interior de Lagarto e vai fazer carreira no Rio de Janeiro. Eu acho que bastaria apenas dizer que ele morreu na presidência da Academia Brasileira de Letras no ano de 1937. Eleito em 1924, permanece no mandato até a sua morte, naturalmente, e nesse ínterim se torna presidente da ABL, substituindo nada mais, nada menos do que seu mestre, seu professor Rui Barbosa, Rui Barbosa nutria por ele uma grande admiração e abriu boa parte dos caminhos que Laudelino percorreu no Rio de Janeiro. Mas antes disso, por isso a Assembleia Legislativa está celebrando também 150 anos, ele foi deputado estadual, como já foi lembrado aí pelo apresentador Marcos Borges. Ele teve três mandatos, eram mandatos curtos na época, não eram mandatos de quatro anos, mas foram três mandatos consecutivos entre os anos de 1894 e 1898. Então a gente, através da parceria com o doutor Igor Albuquerque, Sayonara Rodrigues e também a NACI, estamos fazendo memória, digamos assim, memória legislativa de Laudelino Freire em Sergipe, pensando na possibilidade, inclusive, já estamos nos reunindo para isso, levantando fontes, levantando material para que no próximo ano nós possamos fazer conhecer ao povo sergipano um pouco mais dessa faceta importante, significativa de Laudelino Freire. E por que significativa? Como nos lembra o padre Zé Lima, meu confrade lá na Academia Sergipana de Letras, Laudelino foi pioneiro no processo de impeachment no Brasil, contra o político Pereira Louro. Ora, todas essas credenciais, somadas a tantas outras, que não caberia aqui no tempo que nós expomos, dá a esse Sergipano uma notabilidade incrível. Por isso que nós, Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, mais de perto a Academia Lagartense de Letras, se somou à OAB Sergipe e à Regional de Lagarto, nas pessoas de doutor Daniel e também de doutor Kaique Vasconcelos, e desde abril deste ano estamos realizando uma série de eventos. Então, estas instituições se juntam hoje para coroar este SESC Centenário de Nascimento Laudelino. Começamos lá, na OAB em Lagarto, no dia 24 de abril, onde nós lançamos esse livro aqui, organizado por mim e pelo coeta Suero. Estaremos levando alguns exemplares para serem distribuídos entre os presentes e entre os nossos deputados. E de lá para cá, a gente vem provocando as instituições a também se somarem conosco e realizarem eventos em prol da memória deste ilusco de Sergipano. Foi assim com a Academia Sergipana de Letras, foi assim com o Conselho Estadual de Cultura, a própria OAB, e hoje, como disse, coroando estes festejos, essa rememoração de Laudelino Freire em sessão especial na Assembleia Legislativa de Sergipo. Tem uma frase que é muito antiga, mas que eu gosto muito, que diz assim, um país sem história e memória é um país fradado ao esquecimento. E a gente vê muito isso sobre personalidades extremamente importantes. E Laudelino Freire é uma dessas figuras. O Sergipano precisa ter esse sentimento de pertencimento, de valorização com personalidades como ele, que tem uma história fabulosa. É, Marcos, não se trata apenas só de puta memória. Às vezes as pessoas, com desconhecimento e ignorância no sentido de não conhecer, não no sentido de ser bruto, as pessoas dizem, ah, porque está lembrando o nome dessas pessoas que já morreram há tanto tempo, exatamente para fazer valer isso que o Marcos Borges está dizendo. Despertarmos em nós esse sentimento de pertença que está dentro desse bojo, dessa igipanidade que a gente discutiu recentemente. Não só valorizar a cultura popular, não só valorizar os nossos aspectos mais concernentes ao nosso pertencimento e identidade, mas também celebrar a memória desses sujeitos que tanto significaram e significam, porque eles são imortalizados através de suas obras para o Estado de Sergipe. Mesmo estando fora, mesmo morrendo fora, é natural, porque boa parte dessa leva de intelectuais no final do século XIX e primeiras décadas do século XX não tinham como ficar aqui e estudar. Nosso Estado não era avançado em termos de estudo. Melhora depois do governo Graco Cardoso a partir dos anos 20, mas esses homens que não queriam ser donos de engenho, que não queriam ser agricultores ou coisa do tipo, queriam estudar. Então, para terem essa ilustração, para terem esse conhecimento, eles partiam para a Bahia, para Pernambuco ou Rio de Janeiro, que era o centro cultural da capital brasileira antes da criação do Brasil. Então, daí a importância da gente, sim, rememorar essas pessoas, cultivar suas memórias, para que nós possamos cativar o nosso sentimento de pertença, nossa sergiponidade. Professor, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Jornal da Lese, dizer que, para quem gosta de história, é uma ótima pedida conhecer um pouco da história e da participação do Laudemirio Freire para o próprio desenvolvimento do país, muita gente não sabe, mas que ele foi também importante para isso. Conte sempre conosco. Nós, então, reiteramos o convite e convidamos a toda a população sergipana, que eles puderem, estarem conosco lá às 16 horas neste momento de rememoração e de celebração. Muito obrigado. 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 Obrigado.